Oi gente, tudo bom? Sou o Júlio do Fortuna Arcana e hoje eu quero falar com vocês a respeito da vida de tarólogo responder uma pergunta muito importante na realidade que é É possível a gente viver de tarô? Resposta simples? Sim! É uma coisa que acontece rápido? É uma coisa que acontece de forma tão planejada assim? Não! Na realidade eu acho que é importante que a gente entenda que o tarô não é diferente de outra carreira Então, se você já passou por uma transição de carreira antes você sabe que não é simples, não é fácil isso envolve muitas questões que vão além das questões práticas isso envolve um preparo mental, emocional muito grande e a gente não pode deixar o discurso que se faz a respeito do tarô e de outros oráculos, enfim nos afetar a ponto da gente achar que porque o tarô envolve XYZ coisa vai ser mais fácil Ah não, é porque eu tenho o dom então eu vou ter mais facilidade porque se eu tenho o dom, então mês que vem eu vou estar recebendo 25 mil reais por mês Não é assim Não é assim Então esse discurso ele é muito perigoso a gente tem que tomar cuidado com ele Dito isso, sim nós podemos sim viver de tarô nós podemos sim viver bem de tarô Dito isso, de novo não é tão simples Eu não tenho como falar por todo mundo isso é a primeira questão que eu sempre digo No meu curso eu nunca chego com uma promessa de que tu vai sair da formação já atendendo todo dia com cliente cobrando mil reais uma consulta porque eu não te conheço Simples Eu não sei da tua habilidade eu não sei da tua... do teu esforço no estudo eu não sei da tua vontade eu não sei o quanto tu quer eu não sei se tu vai fazer bem os temas de casa que eu vou mandar fazer ou não eu não te conheço então eu não tenho como fazer promessas pra ti eu não conheço o teu potencial eu tive clientes clientes não, desculpa eu tive alunos que começaram a viver de tarô antes de mim assim como eu tive alunos que levaram 5, 6 anos pra começar isso e eu acho que sinceramente às vezes levar 5, 6 anos dependendo da situação é pouco tempo não é um tempo longo não porque quando a gente está falando em viver de tarô eu estou considerando tudo eu estou considerando uma pessoa que paga todas as suas contas com o tarô sem necessitar de um outro emprego sendo 100% o tarô e que vive relativamente bem que consiga pagar seu netflix que consiga tirar suas férias que consiga comprar um celular novo quando precisar o querer eu acho que isso é essencial coisas que parecem mais fáceis da gente visualizar num emprego fixo e não né assim eu só tenho como falar sobre a minha própria experiência tanto enquanto uma pessoa que fez essa transição de carreira quanto em relação a uma pessoa que enfim forma tarólogos, tarólogas por aí né muita gente já vem passando pelo meu curso são mais de 10 anos ensinando então muita gente com muitos desejos e muitos backgrounds diferentes vieram até mim tem gente que vem até mim querendo viver de tarô tem gente que vem até mim querendo ensinar tarô tem gente que vem até mim querendo só jogar para si mesmo e aí é tudo válido a gente só tem que ter clareza do que é necessário para cada uma das coisas né quando eu comecei a viver só de tarô eu tinha mais ou menos eu acho já uns 10 anos de tarô jogando tarô, ensinando também aquela questão toda desde os meus estudos eu devia ter uns entre 8 a 10 anos o que me facilitou muito é o seguinte antes de trabalhar só com tarô eu já era freelancer, eu já era autônomo há mais ou menos um ano e meio, dois anos até mais ou menos o ano de 2017 eu sempre trabalhei de CLT sempre emprego fixo etc meu último emprego foi numa escola de italiano onde eu não era professor de italiano por umas questões de... tinha gente filha da puta lá eu tinha toda a capacidade de dar aula de italiano mas gente filha da puta tem em todo lugar mas enfim eu peguei ranço porque eu queria dar aula de italiano eu estava fazendo a formação nisso na faculdade eu queria trabalhar com tradução eu queria trabalhar com a língua italiana uma coisa que eu fazia bem e eu não tinha oportunidade onde eu estava e era um emprego fixo emprego fixo é aquela coisa né a gente... o nosso horário comercial é completamente tomado então eu estava aí na faculdade de trabalho eu não tinha tempo para jogar tarô tanto eu não tinha tempo para dar uma aula de italiano naquela época por exemplo eu lembro que o meu primeiro impulso em 2017 foi um dos meus primeiros alunos particulares de italiano eu já tinha dado aulas assim de tarô eu dava aula particular turminha aqui e ali workshop mas era sempre... sempre quando podia então eram uns horários estranhos e esse aluno era um aluno muito querido e eu dava aula para ele no domingo oito ou nove da noite e... era muito legal dar aula para ele mas era muito ruim dar aula no domingo à noite e aí eu comecei a me irritar com o meu emprego na época de tipo assim... eu não quero me sujeitar a isso e... eu sou muito apegado à ideia de estabilidade muito apegado à ideia de estabilidade então eu tenho uma coisa assim o acidente Capricórnio bate muito forte a mim nesse aspecto então eu fiquei nesse emprego quatro anos enrolando e aí... ali pelo final de 2017 eu me irritei num ponto em que não... quer saber... e aí eu comecei a ver escolas de italiano etc... e consegui... comecei a dar aula de italiano e... pedi demissão comecei a dar aula só que nunca... aí já não era mais vínculo empregatício não tinha mais carteira assinada, vale alimentação, vale transporte essas coisas básicas e a gente tem que lembrar disso inclusive, tá? férias pagas aí a questão é... tá... quando eu comecei a trabalhar então com o italiano e aí veio a questão da aula particular formar uns grupinhos, ir em casa de alunos, né? os meus horários eles começaram a ser muito diferentes porque eu comecei a trabalhar com a agenda do outro e... e entra essa questão, né? de tipo... nossa é muito estranho no início é muito complicado pra gente porque a gente se acostuma a trabalhar das oito até umas sete e ter esse dia inteiro cheio e aí a gente vira autônomo e... e tem essa coisa de que às vezes sexta-feira a gente trabalha até às onze da noite mas na segunda a gente não faz nada então eu lembro muito da sensação de que parecia que eu estava trabalhando pouco quando na realidade eu estava trabalhando mais mas aí vinha esses horáriozinhos, né? porque eu estava começando a precisar de dinheiro questões da faculdade, enfim, as coisas ficando apertadas aí eu comecei a... forçar mais um pouquinho a barra do tarot a... falar mais sobre tarot, né? eu já falava muito sobre isso na faculdade principalmente, meus trabalhos acadêmicos eram todos sobre o tarot, etc. mas nessa época eu comecei a... fazer cartaz e aí eu criei um perfil no Instagram aí eu criei perfil no Facebook eu criei blog enfim todas as redes sociais que podem que podiam existir naquela época e se a gente está... por ali dois mil e... sei lá, porque na realidade o Fortuna Arcana eu tenho em 2015 mas tem umas coisas que eu tenho desde 2012 enfim eu estou ruim de memória, né? mas... comecei... em algum momento eu... eu começo a perceber isso ali por 2017, 18 humm... essa... essa coisa do tarot as pessoas começando a pedir mais essa coisa do tarot do que o italiano eu quando dava aula de italiano, por exemplo se eu ensinar... os tempos do futuro do... os verbos do futuro, né? eu usava o tarot na sala de aula então eu comecei a ficar mais e mais e mais... digamos assim... ligado a ideia do tarot isso é uma coisa que sempre foi muito forte em mim e... humm... e aí... o tarot começou a surgir... a pedir mais atenção, né? digamos assim, as pessoas E com o tempo eu comecei a pensar assim, beleza, eu lembro muito disso. Eu tinha um aluno de italiano que ele era meio complicado. E ele era muito diferente de mim, sabe? Quando a gente dá aula de idioma, de um idioma que não é um inglês, espanhol, que são idiomas mais secundários, porque ensinar italiano, ensinar francês, alemão, geralmente a pessoa está indo nos procurar por outro motivo, né? Ela não precisa estudar esses idiomas, geralmente. Aí, esse aluno era meio chato, simples. Ele era típico, assim, homem muito hétero, muito engenheiro, sabe? Vocês sabem o que eu estou dizendo. E aí, era meio complicado, e eu estava ficando cansado, e eu não cobrava muito bem. E aí, eu pensei o seguinte. Tá, ele me paga X. Quantos clientes eu preciso para receber esse X por mês? Ou então, quantos alunos eu preciso para receber esse X por mês? E aí, eu comecei a, de novo, pegar mais essa coisa do tarô, etc. Até que chegou um determinado momento que eu consegui uns alunos. Eu formei um grupinho pequeno, foi uma das minhas primeiras turmas, assim, de tarô. Eu acho que eles tinham, sei lá, quatro alunos. E isso, sabe, substituía bem o que o aluno pagava. Que cobrava super pouco na época. Aquela coisa, insegurança, nananá, medo de se cobrar mais, não vai vir gente. Aquela questão toda. Todos nós passamos por isso. E aí, substituí. E aí, eu fui fazendo esse joguinho. Ai, estou cansado de dar... E a aula de italianos, para mim, era sempre muito mais cansativa. Porque, além de tudo, muitas vezes eu ia até a casa do aluno, da aluna. Esse processo todo, ele foi relativamente longo. Eu acho que, sinceramente, para mim foi meio... As pessoas falam, ai, Júlio, mas você já tinha dez anos de tarô, não sei o quê. Eu, sim, mas... Nossa, eu acho que até é meio rápido. Porque tem gente que, às vezes, leva vinte anos para fazer um processo desses. Eu entendo a minha sorte e o meu privilégio, também, nesses aspectos, sabe? E eu fui fazendo. Mas é que é muito importante... Eu acho que isso ser dito para deixar claro duas coisas. De novo, né? Eu não vou vender no meu curso que tu vai sair atendendo. Porque eu não sei. Eu vou fazer o meu máximo e o meu melhor para que, quando tu atenda, tu dê um atendimento muito bom. O teu atendimento seja realmente incrível. Porque as pessoas te procurem mais vezes. Isso é a minha premissa máxima. Tem que ser isso. Não adianta. Porque é o que eu busco em um serviço, quando eu contrato. E é o que eu espero de mim mesmo. E é o que as pessoas esperam de mim, né? Mas... Eu não gosto do discurso... Você pode ganhar dez mil reais por mês com tarô. Só atender... Saber aquela coisa... Ah, é só atender um cliente por dia, cobrando 150 reais. Eu levei, na boa, uns dez anos para passar de cobrar 100 reais. Tranquilamente. Eu comecei cobrando cinco. Comecei cobrando cinco. Foi para cem quando uma amiga minha, taróloga muito incrível, que é a Jane Portal, que é uma pessoa que eu devo muito a ela. Ela me ajudou muito, assim, com muita coisa. Uma taróloga de Porto Alegre. Foi porque ela me deu um puxão de orelha. Tipo, Júlio, começa a cobrar preço de mercado, sabe? Começa... Para. E... Mas não é assim. Não é assim. Ai, tu pode sair de um curso cobrando, mas não necessariamente tu vai sair cobrando 300 reais. Porque não é só questão de habilidade. É questão de credibilidade. A gente tem que ter um nome. A gente tem que ter um nome. E esse nome, ele é construído no boca a boca. Não importa se tu tá vendendo esse boca a boca no Instagram, no TikTok, no blog, no YouTube. Não importa onde esse boca a boca tá sendo construído. Ele precisa surgir. Ele vai ser a nossa base forte. Então, essa credibilidade é a primeira coisa. É a primeira coisa. As pessoas precisam nos associar ao tarô. E aí é isso. Tem gente que não cobra 400, 300, 500 reais uma consulta. Cobra 70. Mas vive bem de tarô também. Essa é a grande questão. Atendem mais pessoas, etc. São escolhas, são maneiras de viver, etc. Então, não é uma lógica tão matemática assim. Não é... Ah, claro, eu posso dizer. Se tu cobrar mil reais por consulta, faz 10 consultas por mês. Acabou. Mas vamos lá, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que cobre mil reais uma consulta. E eu não sei se eu iria alguém que cobra mil reais uma consulta de tarô. Sabe? Considerando as pessoas que eu conheço e quem é bom não cobrando isso. E não é questão de julgar o valor. Porque pode ser daqui a 5 anos, seja a gente esteja pagando 50 reais e da gasolina, e aí a consulta de tarô seja mil reais. Beleza. A gente vai se ajustar. Enfim, né? Tomara que isso não aconteça, porque tem muita gente que não esteja ajustando na realidade. Vamos lembrar disso. Mas aí entra uma outra questão. Que é... Então, beleza. Vamos supor, eu estou estudando, a gente sempre, a gente nunca para de estudar, eu estou fazendo minhas formações, eu estou lendo livro, eu estou fazendo o meu melhor. E essa primeira clientela? Como surgem os primeiros clientes? E a resposta também é... não existe um fator específico. Não existe, nunca existe. Os meus primeiros clientes foram sempre as minhas cobaias. Eu passei no mínimo 4 anos sem cobrar. E, né, eu aprendi tarô quando eu trabalhava no posto de saúde barra hospital da minha cidade. Eram dois lugares lado a lado. Na mesma rua, sem sair do inferno. E eu jogava para os funcionários, às vezes pacientes. E é isso, sabe? Com 14 anos, eu estava lá jogando sobre questões muito pesadas, na realidade, porque eu jogo sobre questões assim. E... Era isso. Eu jogava sem cobrar, mas... Mas eu estava lá sempre, eu falava sobre isso, eu estava sendo com baralho em mãos. Então, as pessoas começaram em cidade pequena, né, gente? Então, a fofoca é um negócio, né? Não adianta. Então, lá, o Júlio está jogando tarô. O Júlio bota a carta. Então, eu acho que isso é uma ferramenta. Eu não estou dizendo para a gente sair dizendo faça essa consulta comigo. Eu não gosto... E, às vezes, eu sei que eu faço, mas, assim, eu acho que só puxar a barra para o marketing agressivo. Se a gente não tem a capacidade de fazer isso, não vai adiantar. A gente tem que... Eu gosto muito da ideia do mostrar. É a coisa do tipo, assim, eu não estou toda hora dizendo que a minha agenda está aberta. Tem, inclusive, gênero Fortuna Arcana que não sabe que eu jogo tarô. Acho que eu só ensino tarô. Mas a grande questão é eu só falo de tarô. Eu estou sempre falando de tarô. Se vocês vão conversar comigo, eu vou falar sobre isso. E eu falo com muita paixão mesmo, sabe? Especialmente quando a gente está falando de história do tarô, né? Então, na faculdade, eu falava sobre isso. Meus trabalhos de linguística eram sobre tarô. Sobre teoria da tradição era sobre tarô. Nas aulas de italiano que eu dava era sobre tarô. Meu estágio na faculdade de tradição foi um livro de história do tarô. Então, eu estava sempre buscando isso. as pessoas me conheciam e me associavam com o tarô. E isso é uma coisa que a gente faz conscientemente também. Isso também é uma estratégia de marketing. Então, é muito mais do que por favor me contrate ao que meu currículo. É uma coisa de eu sou o Júlio, eu sou o tarólogo. E, claro, né? Tarô é uma palavrinha de novo e todo dia. Você fica ah, que legal, conta mais. Funciona ou não funciona? O que que é? Então, ter essa tem que a gente tem que gostar de conversar. Simples. A gente tem que gostar de conversar. Eu não acho necessariamente que se eu vou começar a estudar hoje eu preciso necessariamente já de uma página no Instagram de um canal no YouTube. Eu acho isso muita pressão. Tá? Porque hoje em dia se colocou na mente das pessoas do Jovem Místico que tu tem que ter um tem que ter um canal tem que ter uma página e não não necessariamente primeiro porque tá desgastando sabe? Tem demais já chega e segundo que daí tu vai fazer um negócio que tu só vai repetir mais o mesmo quando tá recém no início tu nem sabe se tu vai querer ficar com isso essa questão eu nunca pensei gente em ser tarólogo pelo amor de Deus sabe? Antes de tudo isso eu queria ser biólogo sabe? Aí eu fui pra letras e aí na minha cabeça quando eu tava na letras era isso a minha carreira é essa eu vou seguir aqui com italiano vou ser professor e tradutor de italiano e seguir uma carreira acadêmica sabe? E nesse meio tempo o tarô ele foi pedindo mais sabe? Ele foi ganhando mais espaço e não é que tipo assim eu poderia também não ter escutado isso e seguindo a minha carreira e a minha vida seria ok também seria ótima não é uma questão de tipo a gente eu não acho que a gente seja obrigado eu acho que o destino ele é muito mais do que uma profissão entende? Se o meu destino é ensinar eu vou ensinar desde gramática até ensinar tarô até ensinar as pessoas a arrumarem a casa não importa então eu acho que a gente tem que não pode confundir destino com profissão sabe? Mas é isso é falar sobre então é não ter medo de falar sobre não necessariamente se prender a ideia de uma rede pra isso porque não é a rede que te possibilita falar sobre algo essa comunicação ela vem de ti ela vem de dentro então se tu vai falar isso com a tua mãe se tu vai falar isso com primos, amigos se tu vai fazer isso em uma caixinha no Instagram se tu vai fazer isso de qualquer maneira gente, a gente eu pelo menos fui de uma época que eu joguei muito em feira esotérica na rua sabe? por 5 reais 15 reais joguei em bar joguei em... chá de fralda sabe? festa de 15 anos a gente passa a gente passa por esse tipo de coisa eu acho essencial eu acho essencial na realidade até essa coisa do virtual ela me preocupa um pouco pra ser bem sincera essa ideia de que já tem que ter um espaço no virtual não a gente tem que ter um espaço no mundo e a gente tem esse espaço é só a gente ser que a gente é ponto e aí falar das coisas que nos tocam falar de tarô me toca se te toca tu já tá no caminho andado tem que estudar tem que ter responsabilidade tem que ter tem que levar isso a sério fazer uma transição de carreira não é fácil porque tem que estipular horário tem que saber precificar tem que saber lidar com as pessoas tem que responder e-mail tem que fazer imagem tem que fazer tudo não é fácil mas se a gente ama fica um pouquinho mais fácil e com o tempo se a gente sabe delegar também algumas coisas ajuda né e é isso tá então assim ó não é tarefa impossível mas é tarefa é uma tarefa árdua né então eu não vou eu não vou mentir eu não vou sair fazendo o discurso fadinha o discurso esotérico que todo mundo ama sabe não é a minha coisa é isso se assistiu o vídeo até aqui dá um like aqui por favor dá um like tem muito mais visualização do que like então vamos vamos dar um like aqui porque sempre ajuda se inscreve no canal ativa o sininho porque eu gosto do youtube ele me pressiona menos que o instagram então vamos lá tá gente beijo e aí e aí